Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, já deixa aquele like pra fortalecer rapaziada E como eu falo todos os vídeos, deixem nos comentários sugestões de vídeo pra eu estar gravando pra vocês Toda semana eu vejo de novo rapaziada E dessa vez é um react da tribo da periferia em Marília Mendonça rapaziada É um pouco diferente porque não é videoclipe, é a música deles E eu vou estar reagindo com vocês aqui de primeira mão a música que lançou a Agorinha Pouco Família E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo meu que sai novo Ou que já saiu rapaziada E meu Instagram tá aparecendo aí, rum a mil seguidores lá no meu Instagram rapaziada Corre lá e me segue E é isso mano, fica com o react aí E não se esqueça da minha live todo sábado às 3 horas da tarde Aqui mesmo nesse canal rapaziada E é isso, compartilha esse vídeo pra todo mundo Eu vou estar colocando o status lá do meu WhatsApp lá nesse vídeo Que lançou, é isso rapaziada Tamo junto, bora logo pra esse rap E é isso rapaziada, foi como eu falei É inédito, entendeu? Porque postou agorinha pouco Não é videoclipe, é a música rapaziada Também fiquei triste porque eu descobri que não é videoclipe É a música normal, sem videoclipe Poxa, eu queria tanto videoclipe dessa música Mas é isso mano Se tiver videoclipe eu vou reagir com vocês E bora logo pra esse react rapaziada Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira Se volta, nós vira Não dove, nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Matar de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Matar de inveja Matar de inveja Nós curte, se pira Se envolve, nós fira Não dove, nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Doi no silêncio Mas progredi Nós é foda demais Nós é foda demais Que isso, mano Ficou muito top Entendeu? Porque, mano Misturou os dois Estilos diferentes de música Com sertanejo Quer dizer Com sofrência e sertanejo Com hip hop, rapaziada Eu achei muito maneiro mesmo Podia ter mais combinações Assim A música junta É a menor coisa que tem E a tribo canta muito, mano Esse cara canta muito O Duke Que me disseram aí nos comentários Do vídeo O Duke Canta muito Esse cara Tá maluco, mano O outro também canta muito Eu sou fã dos dois, mano Eu queria muito Os dois gravando junto Tribo da periferia E Hungria, cara Porra, eu sei que já gravaram Em sonho e tal Mas eu queria ele em 2019 Gravando junto Um videoclip Pra ficar bem bravo E é isso, mano Deixa aquele like Pra fortalecer E deixa aí nos comentários Se vocês viram até o final Hashtag Like, rapaziada É isso, mano Tamo junto Meu Instagram Pega vlogs Com dois S no final Tamo junto, família Vídeo toda semana Valeu, fé Espero que esse vídeo Bom, rapaziada Valeu Oi, o dia que der Nós e o Bucan Nós é o que mata Nossa Cid O Whisky pra nós é água Nós leva a vida de x Pega o lanço A blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Escrito o MC Pusa Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas Quando nós passar de trem E aí Obrigado.